Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a máxima review de produtinhos novos que estão aqui no último haul novamente do canal, por isso desde já bem-vindos a mais um vídeo. Se são novos por aqui, olá, meu nome é Daniela, sejam muito bem-vindos a um vídeo de primeiras impressões e reviews, tudo de maquilhagem bem acessível, maioritariamente é tudo da Shein, só tenho aqui uma outra exceção, mas já sabem que eu deixo os links de tudo aquilo que eu testar na caixa de descrição e vou dizendo também ao longo do vídeo, por isso desde já se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto porque apoiem o imenso canal, partirem com pessoas que gostam deste tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários também qual foi o vosso produto favorito, qual é o produto que vocês estão mais ansiosos que eu teste, eu estou ansiosíssima para que cheguem as encomendas da Colourpop, eu não faço ideia quanto tempo é que é aquilo que costuma demorar a chegar, mas pronto, não vos eu tenho que esperar, por isso já sabem que vêm aí coisas da Colourpop, por isso se nós por aqui não se esqueçam também de subscrever ao canal, eu vou agradecer imenso que estamos super perto dos 3 mil e além disso sigam-me pelo Instagram, por lá tem sempre conteúdo extra, o mesmo pelo meu TikTok que é o mesmo handle, por isso sem mais demoras vamos passar já para o vídeo de hoje. Então agora que já vos aproximei bastante, vamos começar com o dos olhos, porque eu gosto de começar tendo em conta que vou usar uma paleta que não faço ideia se vai ter fallout ou não e também porque eu quero usar estas sombras líquidas, ambas são da SHEIN, são então da marca SHEGLAM, esta paleta é GLITZ WITH, GLITZ WITH, nossa, o nome dela é Brick Lane, fiquei um bocado espantada quando eu a recebi porque o packaging exterior não condiz de forma alguma com os tons desta paleta, e a paleta então tem estes tons, como vocês estão a ver são tons bem de rosos, são tons tanto neutros como também tem tons coloridos, tem um bocadinho de tudo a nível de brilho, a nível de match e eu simplesmente não achei que este packaging cor-de-rosa com brilhantes, não sei, não achei que era muito match e match e tanto quando eu recebi a paleta eu pensei mesmo, eu encomendei a paleta errada, só pode, mas não, eu de facto me encomendei, estou mega desejosa de experimentar então esta paletinha hoje, mas em conjunto com ela eu quero muito testar também este trio de sombras líquidas também da SHEGLAM, eles tinham 3 opções diferentes, eu optei por esta aqui, está bem preciso entre esta e uma que tenha um tom mais verde, mas eu gostei mesmo muito, especificamente destes dois tons, que é assim um dourado e um mais rosado, por isso estou muito ansiosa por testar estas sombrinhas líquidas, mas depois vemos isso, porque agora vamos começar com a paleta, e para começar vocês sabem que eu gosto de usar primer de olhos, e para isso eu vou usar o primer de olhos da marca da SHEGLAM, porque eu tenho gostado bastante dele, e como é da marca, acho que não vai haver nenhuma interferência, percebem? Então, primer de olhos aplicado, primer de olhos da SHEGLAM, SHEIN, é a mesma coisa, o primer de olhos desta marca não tem nenhuma cobertura, por isso, se vocês procuram um primer de olhos com cobertura, não é este, mas eu por acaso gosto bastante ao nível da pigmentação, sinto alguma diferença, e mesmo a nível de durabilidade das sombras, por isso eu hoje decidi usá-lo. Então, esta paleta é bastante interessante, porque ela tem diferentes texturas, mesmo a nível de mates, por exemplo, isto é consideraria o mate completamente normal, boa pigmentação, mas estes aqui, ao olhar para eles, vocês veem que eles parecem, são de veludo, é estranho, e mesmo ao toque, eles parecem sombras em creme, não tem nada a ver. Uau, vejam bem esta aqui, a laranja e verde, vocês sabem que eu adoro este tipo de sombras. Então, vamos lá começar, vamos começar com um tom até diferente, eu era para começar com este mais acastanhado, mas acho que o mesmo para este amarelo que eu fiz, que eu já fiz swatches, eles parecem ter um bocadinho de queda, por isso, têm atenção nisso. Eu vou começar assim com um pincel bem fofo, e vou aplicar mesmo por toda a minha pálpebra, parece ter um bocadinho de fallout, ou se calhar bastante. Ok, e eu vou tentar aplicar então por toda a minha pálpebra, e vou subir quase até a sobrancelha. Uau, mas pigmentadas as sombras parecem, parecem-me ser. Eu vou agora aplicar a segunda camada, por isso isso foi só com uma camada daquela sombra. Ok, duas camadas, e sem dúvida que é uma sombra bem pigmentada. Ela está aqui um bocadinho patchy nesta zona, eu acho que vocês conseguem ver quando eu abro o olho. Parece que tem aqui uma zona que não quero agarrar tão bem, mas vamos ver como é que corre. Eu acho que vai correr igual neste olho, porque eu acho que é a minha zona em que eu tenho a eczema, e que está a aparecer neste olho, porque eu neste olho que eles conseguem ver aqui mesmo que tem de descoloração. Por isso eu acho que é mesmo da minha pálpebra, por isso, se acontecer aqui, eu já sei que vai ser da minha pálpebra. Ok, esta primeira sombra, não tenho razões de queixo, até nem teve imensa queda. Teve mais, foi a primeira vez, porque depois, ok, mesmo na minha cara, tenho só aqui um bocadinho da primeira aplicação, de resto. Ok, esta sombra está mais do que ok. Eu vou deixar este pincel, sempre que eu for esfumando, eu vou usar este primeiro pincel com este primeiro tom, que é para conseguir, então, uniformizar tudo. E vou agora com um pincel um bocadinho de... com um bocadinho de mais talha, um bocadinho mais pequenino, ainda que seja fofo. E vou aplicá-lo agora com este tom aqui. Eu vou aplicá-lo só mesmo no côncavo. Não vou aplic... vou tentar não aplicar, aliás, no canto externo. Elas têm um bocadinho de queda, por isso cuidado. E vamos a tentar aplicar só mesmo no côncavo. Uma coisa que eu sinto falta nesta paleta, que para ela ser tão grande, acho que um espelho aqui faria todo sentido, mas... ok. Eu vou tentar só compactar a sombra e só depois esfumar. Ok, isto são duas camadas daquele tom e eu acho que nem o vou esfumar, vou deixá-lo assim, que é para conseguir escurecer bem o côncavo, porque eu acho que é um tom muito próximo do primeiro. Por isso, ele meio que já... que já se vai envolvendo com o primeiro tom. E esta sombra tem muito, mas muito mais fallout do que a primeira. Pelo menos aqui na paleta tem muito mais queda. E agora vamos começar a aprofundar este tom, mas eu sou mega indecisa se quero um olho verde ou quero... Nem sei. As sombras que eu tenho, onde é que elas foram parar? Vamos aqui ver já as sombras líquidas que é para eu conseguir decidir-me mais facilmente. Vamos começar com esta aqui, que é a 101, que é Kit & Karma, que para quem não sabe deve ser das sombras líquidas mais vendidas da Stila. Esta aqui é bem dourada e é bem bonitona, vejam bem. Uau! Eu não tenho a da Stila por acaso, mas até o nome é igual. Bem parecia que ela era uma família de algum lado. Esta aqui é a Roll Gold, a número 102. Esta aqui é um bocadinho mais transparente do que a primeira. A primeira é mais opaca. Continuar a ter birro e pigmento, mas esta aqui, bem, é bastante opaca. Esta é só uma linha mais transparente, digamos, mas com bastantes brilhos também. E por último temos a 103, que é a Diamond Dust. Que, tal como eu disse, é basicamente glitter líquido. Ela é basicamente transparente. Acho que vou fazer um look, um look, não sei. Acho que vou fazer um look verde e dourado. Acho que vou por aí hoje, não sei porquê, mas por isso eu vou usar o tom Kit & Karma. Que não nos faz lembrar nada, não é verdade? Então, para ajudar a aprofundar agora e passarmos a uma transição mais de verdes, eu vou começar por aplicar este tom aqui, que é este verde. E vou começar a aplicá-lo um bocadinho mais aqui ao nível do campo externo e do côcavo. Para começar a incluir um bocadinho mais esta sombra. Vou pegar assim num pincel que é um bocadinho ainda mais detalhado do que os anteriores. Este aqui não tem quase queda nenhuma, pelo menos na paleta. Não parece ser muito pigmentado, mas... Eu vou só dar aqui umas leves batidinhas. Para ver se acontece alguma coisa. Eu não sei se é por ter já estas sombras por baixo ou o que é, mas não é uma sombra muito pigmentada. Esta já é a terceira camada e... Não estou a ver assim grande coisa deste tom. Ok, vocês têm mesmo que compactar imenso para ter algum tipo de payoff deste tom. Este tom é muito clarinho mesmo, vocês têm que o compactar umas 7 ou 8 vezes. Porque ele não tem mesmo bem grande pigmento. Ok, até ficou bem, até gosto do verde. Se calhar também é por causa dos tons que eu tenho por baixo, não faço dúvida. Aliás, não faço ideia. Agora, vamos lá ver. Eu tenho aqui este verde mais escurinho. E eu vou tentar com o pincel ainda mais detalhado, mais pequenino. Assim. Vou tentar aplicá-lo só mesmo no meu canto externo, só para aprofundar. Novamente, também não tem grande queda, mas até está a aparecer bastante bem no pincel. E vou dar então as batidinhas e vou só arrastar aqui assim. Quase como se fosse um esfumado. Este aqui tem muito mais pigmento do que o outro verde. Este apareceu logo. Estão a ver? Estou a fazer o movimento quase como se fosse um eyeliner esfumado. Não sei porquê, mas... Senti que ia dar bem. Este aqui é um verde, tipo aquele verde floresta. É muito mais vivo do que aquilo que parece aqui. Este parece um verde mega escuro, mega grungy. E aqui, vejam bem o tipo de verde que é. Ok. Ficou mesmo incrível. Amei este verde. Acho que foi o melhor tom que eu usei até agora. O meu português hoje está fantástico, gente. E agora, vamos dar assim só um detalhezinho de nada. Só com uma coisinha muito pequenininha. E eu não sei porquê, mas eu sinto que tenho que ir só com um bocadinho de nada deste tom mega escuro. Só mesmo aqui quase que fazer um eyeliner esfumado. Não sei porquê, mas eu sinto que ia ficar engraçado. Ó, isto aqui é um verde bem azulado. Se calhar não vai... Uh, não. Vai ficar giro, vai. E vou só tipo, esfumar só mesmo aqui perto da raiz das pestanas. Mesmo para fazer quase que um eyeliner. Esta sombra parece mesmo ser uma sombra em creme. Não parece mesmo uma sombra em pó. Eu até vou trocar este pincel para um pincel de eyeliner. Porque esta sombra nem parece uma sombra... Exato. Nem parece uma sombra em pó. Parece uma sombra em creme. Parece mesmo a textura. É mesmo muito estranho. Ok, eu vou tentar aqui fazer um mini eyeliner. Reparem bem como é que ela fica. Esta aqui. Parece mesmo isto. Eu quase que juro que isto é uma sombra em creme, honestamente. Isto. Agora vamos às sombras líquidas. E como eu disse, eu vou usar a Kitan Karma. E vou aplicá-la por onde nós vemos este amarelo. Apesar que eu estou a amar este look matte. Acho que está mesmo muito a giro. Mas vamos lá aplicá-la. Aqui onde temos... Uau! Eu vou deixar ela secar um bocadinho. Vou repetir para o outro lado. Que é para depois esfumar um bocado este brilho com os tons matte. Ou seja, agora que a sombra líquida já está bem mais seca. Eu vou só pegar mais um bocadinho da sombra amarela. E eu vou esfumar aqui entre o brilho e o verde. Que é para haver uma transição de cor. Porque eu gostei mesmo deste amarelo. Então, agora com os olhos quase prontos. Utilizamos máscara de pestanas para testar. E a linha de água inferior também para terminar. Vamos passar ao rosto. Para o rosto, eu tinha aqui duas opções. Uma era do AliExpress. Que é uma base que muda de cor. Mas eu nunca testei esta base. Que é a da Milani. Que é a Concealing Perfect 2-in-1. Eu sei que ela é mega antiga. Mas eu nunca a testei. E eu ouço fazer maravilhas dela. Por isso pensei mais voltar do que nunca. Por isso aqui a temos. Eu comprei a minha no tom 01 Creamy Vanilla. E por isso vamos lá testar. A ver se vale a pena toda a hype. Que eu já ouvi falar em mais alguma. O que é que ela diz? Diz que tem uma cobertura média full coverage. Que é leve na pele. Que é uma fórmula sem óleos. Que é de longa duração. Resistente à água. Por isso, muita gente me disse. Ah, antes de aplicar a base. Já me esquecia. Eu vou aplicar um primer. Eu vou aplicar este da Primark. Que já é mega antigo. Que é o Prep and Perfect Priming Hydrator. Porque muita gente diz que aquela base. É bastante seca. E eu gosto deste primer. Por ele ser bastante hidratante. Ele é quase como um creme hidratante mesmo. Eu gosto muito. Eu vou aplicar assim mais. Para dar um bocadinho de volta. De hidratação. E afins à minha pele. Primer então. Aplicado. E como me veem. Ele deixa assim a pele hidratada. Não deixa aquele meio desagulou. E nada disso. Por isso. Agora vamos lá passar à base. Eu vou só avaná-lo um bocadinho. Não sei se é suposto ou não. Mas. Quero fazê-lo. E o que eu vou fazer como sempre. É aplicar metade com o pincel. E metade com a esponja. E hoje vamos também testar uma esponja nova. Temos aqui. Esta esponja. Também da Shiglam. Que é esta aqui. Vem com esta caixinha. Que supostamente está a ter toda a hype. E mais alguma. De momento. Que diz que supostamente. É a esponja mais multifacetada do mercado. Que vocês podem usar. Para contornar. Para a base. Para tudo. Porque ela tem diferentes faces. Como vocês podem ver. E então. Supostamente. Algumas das características dela. Muito importantes. São. Que não tem nenhum tipo. De tinta tóxica. Que é hipolagénica. Sem latex. Vegan. Cruelty free. E então. Com um design. De multifacetado. De diversas dimensões. E basicamente. Diz mesmo. Que é só colocar. A esponja. No nosso blush. Base. O que nós quisermos. Garantir. Que cobrimos tudo. E depois. Dar então. Leves batidinhas. E que conseguimos. Uma aplicação impecável. Por isso. Eu tenho aqui. Uma molhada. Vejam bem. A diferença de tamanho. É tipo. O triplo ou mais. Por isso. Eu vou usar. Obviamente. A cristal molhada. E vou deixar aquela sequinha. Então. De lado. E vamos então. Passar. A base. A base. A base. Em si. Eu vou começar. Tal como as coisas indicam. Leves batidinhas. cobertura. É assim. Cobertura. Não lhe falta. De certeza. Tidinhas. Ainda tenho imenso. Só tirei mesmo um bocadinho de nada. Da base. E agora. Vou então. Aplicar. Na testa. E vou tentar aplicar. É só. Metade do nariz. E a metade do queixo. Ok. Ainda sobrou isto tudo. De um pump e meio. E gente. Tenho a dizer que. Cobertura. Não falta esta menina. E ela até está bastante radiante na minha pele. Por isso. Sem dúvida. Que não posso queixar ao nível de. Estar seca. Não ficou presa nas minhas linhas finas. Nem ficou presa. Aqui. Em grandes texturas. Por isso. Gostei bastante da aplicação com a esponjinha. E agora. Vou já aproveitar este restinho. Que tenho aqui na mão ainda. E vou usar este pincel. Este pincel aqui. É o da Real Techniques. E é o. Face Expert Brush. Se não me engano. E vou então. Fazer o mesmo processo. Deste lado. A ver se não dá alguma diferença. Ok. Não me arrastem. Com esta base. Porque. Tira-vos cobertura completamente. Eu sinto que com o pincel. Estou a conseguir. Muito mais cobertura. Sem sombra dúvidas. Mas é dando leves batidinhas. Se eu por algum momento arrasto. A cobertura vai toda a vida. Por isso. Eu consigo mais cobertura com o pincel. Vocês conseguem perceber. Que parece quase outra base. Lado a lado. Mas. Prefiro. Como ficou a pele. Deste lado. Do que deste. Sinto que este. Nota-se que é maquilhagem. E este lado parece mais pele. Porque eu agora. Vou só dar leves batidinhas. Com a esponja. Só porque. Gosto mais. De como fica. Depois de passar com a esponja por cima. Para esta base. O meu conselho é. Se querem mais cobertura. Apliquem primeiro com o pincel. Mas depois vão com uma esponja por cima. Para remover. Quer excesso de produto. Mas também. Porque eu sinto que a pele. Fica mais bonita. Quando se passa. Não sei se é por ser esta esponja. Mas a minha pele ficou. Muito mais suave. Depois de passar com a esponja. Eu sinto que ela come um bocadinho de produto. Vocês conseguem ver aqui. Mas. Gostei mesmo muito. Como a minha pele ficou. Depois de passar a esponja. Amei a base. Sem dúvida. Que percebo agora a hype. Eu vou só aplicar o corretor. Porque não temos corretor novo. Para testar. Eu vou usar o meu da Revolution. Concealing the Fine. Um OG. Que eu adoro há anos. Mesmo. Ok. O típico. E vou então novamente. Com a outra face da esponjinha. Com a parte de trás. Digamos. Que está. Clean. Assim. Ela é mesmo muito fofa. E eu consigo dobrá-la. Por exemplo. Se eu quiser ficar aqui. Só assim. Estou a amar as esponjas. Aquilo que não temos. É bronzer. Nem pó. Por isso. Eu vou começar por aplicar o bronzer em creme. Eu vou usar este aqui da W7. Que é o Bronze Chic. Eu tenho amado este bronzer. Desde o dia em que o comprei. Que já foi há bastante tempo. Obrigada por teres caído. Como vocês veem. Ele está a ser bem usado. E eu gosto mesmo muito deste bronzer. Ele é mega barato. Ok. Fiz assim um contorno mesmo ligeiro. Eu adoro este bronzer. Porque ele é mesmo. Vocês podem construir. Fazer algo natural. Mas pronto. Não é o foco deste vídeo. Por isso. Agora. Passando então ao blush. Eu como vos digo. O meu blush líquido favorito de sempre. É o da Shiglam. Mas não é este. É um. Eu vou deixar aqui a imagem. Supostamente a Shiglam diz que vai trazê-lo de volta. Com uma fórmula nova. Melhorada. E eu já amava a fórmula antiga deles. E eu tenho ali. E eu amo aquele blush. E eu nem o uso muito. Porque. Eu tenho um feeling. Que. Ou aquilo vai escutar muito rápido. Ou então não sei. Mas pronto. Então eles agora lançaram esta coleção. Que é de primavera. Que é Spring It On. Cream to Powder Blush. Ou seja. É um blush sem creme. Que passa a pó. Ou seja. Vai durar mais tempo. Eu comprei o meu. No permanent vacation. Uma coisa que eu desde já não gosto. Neste blush. É o aplicador. É de nada. É um tubo. Vocês têm que verter para a mão. E rezar para que saia uma quantidade aceitável. Porque eu nem sei até que ponto é que isto chega ou não. E parece que ele fica logo meio vazio. Pobre. Coitado. Mas então. Eu vou só aplicar. Este bocadinho. Porque eu não sei se chega ou não. E vou. Primeiro aplicar com o pincel deste lado. E do outro lado. Eu vou usar novamente a esponjinha. Já que ela é motiva citada. Vamos testar isto. Este pincel. Eu comprei. No Aliexpress. Eu nem sei há quantos tempos gente. Ele já é mega antiguinho. Uau. Ok. Este bocadinho. Cheira-me para as duas bochechas. Hummm. O tom. É literalmente aquilo que eu adoro. Quietinho. Quietinho. Que é assim. Um rosa. Com um laranja. Mas vocês estão a ver que me sobrou isto tudo. E vejam bem para aquilo que já deu. Uau. Ele rende muito. Mesmo. Eu. Meu Deus. Ok. Isto foi demasiado blush. Claramente. Vamos fazer de conta que não. Que foi só o suficiente. E eu vou agora com as esponjas novamente só. Que isto está muito intenso. Portanto. Este blush dá-vos para a vida inteira. E eu tenho a dizer que adoro o acabamento. Porque é luminoso. Vocês estão a ver. Ele parece a minha pele. Mas melhor. E eu quero aplicar sempre mais. Apesar de... Uau. Blush. Aprovadíssimo. Amei. 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 Adoro este blush. Uau. Agora vamos ao iluminador líquido. Novamente da coleção Spring It On. Eu comprei o meu no tom. Fancy Fizz. Eles vêm assim nestas caixinhas. Basicamente iguais. Só muda mesmo tipo o tom e enfim isto. Exatamente o mesmo packaging. E vamos no... Eu vou... Agora vou... Nossa. Ok. Este saiu logo imenso. Eu só... Só quero esta bolinha mesmo. Só um bocadinho por favor. E vamos com um pincelzinho assim deste que... Só um bocadinho de nada no pincel. Porque eu estou com medo. Tipo este bocadinho já dou para isto tudo gente. Vamos aplicar também deste lado que já fica. E vamos lá aqui esfumar. Então. Este iluminador. Este iluminador tem mesmo que ser pouquinho. Se aplicarem muito eu sinto que ele interfere um bocadinho com aquilo que tem por baixo. Apesar que parece que eu tenho a pele de uma deusa neste momento. Mega brilhante. Vejam bem. E vou tentar agora novamente com a esponjinha. Porque esta esponja parece mesmo milagrosa. Gente. Estou mesmo muito satisfeita. E vou continuar a dar aqui leves batidinhas. E vê. Isto tem... Tem um bocadinho de nada de glitter. Mas é uma coisa quase imperceptível. É só em certos pontos. Ok. E ainda sebrou isto tudo. Por isso. Estes são os tipos de produtos que vocês... Vão ter para a vida toda. Isto vai... Uau. Eu... Sim. Estes produtos. Este também. Se vier aí. Se alguém souber antes de mim que este produto voltou. Por favor avise-me. Mas. Eu não podia estar mais satisfeita. Isto é assim completamente. Temos aqui também então. Este gel de sobrancelhas. Que é novamente da Shiglam. Para quem não sabe. Eu testei aqui. Já dois ou três produtos. Para as sobrancelhas da Shiglam. Deu tudo a geneira. Eu decidi comprar um gel de sobrancelhas com cor. Porque eu gostei de gel de sobrancelhas com cor. Mas a cor era de madeira clara. Eu desta vez comprei-me no Tom Ebony. Que é quase preto. Porque eu gostei da fórmula. Mas não gostei de como ficou nas minhas sobrancelhas. Por isso. Eu vou só escová-las. Com uma escovinha completamente limpa. Porque para quem não sabe. No último vídeo. Eu descobri um novo favorito de gel de sobrancelhas. Super acessível. Por isso. Ele vem assim com esta típica escovinha. Assim. Que vai afinando. E vamos começar por aplicar aqui na frente. Que lá eu tenho mais falhas. Ok. Ele pigmentado. Sem sombra de dúvidas que é. Eu aconselho-vos. A usarem. Uma escovinha limpa. Com este gel. Porque ele é mega pigmentado. E ele fica logo. Ou seja. Vocês têm que aplicar. E depois com uma escovinha um bocadinho mais limpa. Tipo. Dispersar o produto. Porque ele. Percebam. Ele tem excelente cobertura. Sem sombra de dúvidas. Este tom é mesmo o meu tom de sobrancelhas. Mas. Ele seca logo. Ele não os dá tempo quase nenhum. De trabalhar. E. E. Ele estava a perratar um bocadinho. E agora eu não sei o que fazer com estas. Ya. Ok. Vocês estão a perceber que este gel está a espalhar. por todo lado na minha cara. Se calhar quem tiver bastantes falhas. Ok. No meu caso. Eu não gosto deste gel de sobrancelhas. Mesmo nada. E é que tipo. Parece que manchou. Ok. As sobrancelhas ficaram um autentico desastre. Vamos ignorar seriamente isso. Eu vou só aplicar um bocadinho de pó. Este aqui é o da Catrice. É o Poreless Perfecting Powder. Eu gosto dele. Não é uma coisa do outro mundo. Mas. Eu ia usar a esponjinha para isto. Mas com estas sobrancelhas. Sujei a esponja toda. Uh. Wait. Temos aqui um lado limpinho. Vamos usar este lado. Para aplicar então. O pó. Aqui. Só mesmo onde apliquei o corretor há pouco. Temos aqui também um iluminador. Em pó. Este aqui é o manejo do AliExpress. E supostamente é um dupe para um da. Da Ruda. Vejam bem. Ele é mesmo lindo. A marca chama-se Ruda Vioji. Ele parece ser imenso. Tipo glitter por cima. E agora que eu vou passando. O glitter está a sair todo. E agora sim temos um iluminador. E agora não é que eu vou aplicar. Vou aplicar aqui em cima. A ver se vejo alguma coisa. Uau. Vocês estão a ver isto? Vamos a ver se conseguimos dar aqui um up. Ok gente. Eu gostei muito de usar She Glam. Tipo por ser assim cremoso. Mas este do AliExpress custou-me 3€. Então. Agora que já temos estes uaus todos fantásticos por aí. O que é que nos falta? Falta-nos a máscara de pestanas. E terminar a linha de água inferior. E os lábios. Então. Para terminar a linha de água inferior. Eu vou só aplicar o amarelinho. que foi este aqui. Que nós usamos por toda a linha de água inferior. E no canto. E aqui junto ao canto mais externo. Eu vou aplicar este verde escuro. Não é aquele verde em creme. Só aqui um bocadinho mesmo. Aqui no canto externo. Só para dar um bocadinho de continuidade. Ok. Então. Como eu disse. Falta-nos a máscara de pestanas. Hoje temos esta aqui da Catrice. que é da gama Clean ID. Que é então. Sem microplásticos. Sem fragrância. Vegan. E esta aqui é a Volume In Definition Mascara. Vocês sabem que eu adoro. Muito comprimento. Mas também gosto de bom volume nas minhas pestanas. Por isso eu vou começar por usar um Corvex. E agora. Vamos então aplicar a máscara de pestanas. Que parece que agora está na moda usar tudo. Meio que ampulheta. Mas esta aqui é uma ampulheta mais fininha. E vamos lá aplicar. Ok. Isto é uma camada. É assim gente. Quem gosta de algo mega simples. Ok. Nota-se que fez alguma coisa. Não faz assim grande coisa. É mesmo. Aquela máscara de pestanas. Super simples. Não vejo grande volume. Honestamente. E percebam. Ela fica bonita. E eu não vou dizer o contrário. Para quem tem por exemplo. Alergias a nível de ocular. Que não consegue usar. Maquilhagem. É uma excelente opção. Porque ela fica muito bonita. Nas pestanas. Ela não fica clumpy. Nem nada. Mas. Lá está. Também não faz assim nada. Do outro mundo. Por último. Mas não menos importante. Temos novamente. Um gloss da Ciglem. Também da coleção Spring It On. E eu comprei o Glow Gloss. No tom VIP. Vocês sabem que eu adoro assim. Tons pêssegos. Ou em tom rosa velho. Eu não gosto de nada assim. Muito baby pink. Nem nada disso. Por isso. Eu vou mesmo só aplicar agora. Por cima dos lábios. A ver como é que fica. Iop. É pigmentado. Ele tem pigmento. Mas não é imenso. Super. Já tenho nota nos dentes. Mega suave. Não cola. Ó. Dá assim um brilhozinho. Muito saudável aos lábios. Lindão mesmo. Obviamente vai transferir facilmente. Mas este tom. É aquele tom. Assim um nudo pêssego. Lindo. Que eu adoro. Acho que até vai bastante bem. Com este look. Mais uma vez. Mais um produto. Mais do que aprovado. Ele tem algum tipo de fragrância. Bem parecido. Que eu estava a sentir aqui alguma coisa. Parece quase mentolado. E ele supostamente ajuda um bocadinho. A dar aquele plump. Aos lábios. Eu estava a sentir aquele freito. Assim fresco. Nada de especial. Nada como aquele globo da W7. Que quase me queima os lábios. Mas. É assim uma sensação fresca. Parece que estamos a mascar uma chicla. E que. Sem dúvida. Gostei. Gostei. Mais um vídeo. Isto está a correr muito bem. Isto é o que eu digo. Há semanas em que é tudo desgraça. Ou então corre tudo fantástico. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Deixem desde já o vosso gosto. Se gostaram deste vídeo. Se gostaram da review. Digam lá em baixo. Que outros produtos que querem que eu teste. Qual destes foi o vosso favorito. Eu sem dúvida. Que estou mesmo. Muito surpreendida. Provavelmente com estes dois. O blush. E o iluminador. Nem sei explicar. A esponja. Eu nem falei da esponja. Gente. Esta esponja é incrível. Eu estou parva para a minha vida. Eu usei-a toda. E ela. Uau. Deve ser a minha esponja favorita de sempre. A Shiglen. Não nos mentiu relativamente a estas esponjas. Sem sombra. Dúvidas. Por isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixem o vosso gosto. Digam aí. Que outro conteúdo é que gostavam de ver por aqui. Não se esqueçam então. De me seguir pelas redes sociais. Porque sempre sejam coisinhas novas. Que eu não vou mostrando por aqui. Eu mostro por lá primeiro. Como por exemplo aconteceu. Com a base da Fenty. Que eu mostrei pelo meu Instagram. Tem sempre conteúdo extra também por lá. Se estão novos por aqui. Eu agradecia imenso que subscrevessem ao canal. E ajudassem a fazer a família crescer. E sem mais demoras. Vemos no próximo vídeo. Beijinhos.